E aí pessoal, sou Edno Fernando Capi com mais um vídeo para o canal dando continuidade aqui na nossa série do PES 2018, a nossa Master Liga que está pegando fogo, a gente é líder do campeonato brasileiro e não só isso, a gente também está na semifinal da Copa Libertadores da América, isso mesmo cara, na última partida a gente goleou o Flamengo lá na casa dos caras, lá no Maracanã por 4x1 velho, detonamos os caras velho, acabamos com aquele negócio dos caras ser pedra no nosso sapato, e antes de mais nada, antes da gente prosseguir, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí galera, porque tem vídeo todos os dias, às 7 horas da noite, 19 horas horário de Brasília, beleza? Já dá like no vídeo que está monstro, vamos jogar contra o Botafogo cara, Botafogo que ganhou da gente aí cara, na última partida que a gente se enfrentou os caras aí né, então os caras ganharam da gente, e vou pedir também galera, vai aí na descrição do vídeo o primeiro link, vai ser o meu canal secundário velho, o meu segundo canal que é o meu canal de vlogs, vai lá, conhece o canal, se inscreve, tá muito engraçado os vídeos, beleza? Então é isso aí, vamos agora sim, vamos já, chega de enrolação né, acabou a enrolação galera, agora é só jogar. Ixi, ó, tem uns caras mal aqui ó, o Maicon tá mal, vai jogar, será que o Arrascaíta joga bem ali cara? Arrascaíta fica 74 ali, não, vamos colocar o Rodriguinho né cara, que o Rodriguinho não tá mais tendo chance no time ali mesmo né, Fagner também não tá bem, Léo Príncipe é o titular, Gabigol cara, tá, não sei o que tem com ele ali, mas vamos tirar o cara também, o Balbueno né, cara que vem falhando e vem falhando feio cara, vem prejudicando o time cara, querendo ou não tá prejudicando o time, mas vai tá fora dessa partida aí, e o Clayson Marquinhos Gabriel, Marquinhos Gabriel cara, deixa eu ver aqui o time, é isso aí cara, vai ser esse o time mesmo né, tem alguns jogadores meio cansados, cara, mas se eu não me engano depois dessa partida aqui, a gente vai ter um tempo aí de descanso, porque alguns jogadores vão para a seleção cara, pois é, deve ficar um tempo parado aí. Vamos lá né cara, a Arena Corinthians sempre cara, lotada, sempre com as fumaças no mesmo lugar, sempre a mesma pessoa né cara, mas tá bom cara, tá bom isso aí, e a bola já está rolando cara, pena, pena não ter hoje o Gabigol né cara, que eu acho que tá sendo aí um dos principais destaques nossos, jogando demais demais hein, mas se bem que não só ele também né cara, tinha um tiro né galera, olha o Gabigol, olha o Lucas Lima, ui, 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 velho, quase, não, não é assim, Boa! Ih Romero, errou esse passe aí filho, não dá para errar assim não, boa time, boa recuperação hein! Passou Henrique! O que? Ah velho! Ah velho! Pegar essa bola aí time! Não deixa, não deixa, isso! Hum, tá bom, tá bom, tá bom! Ah! Não ainda conseguiu velho! Eu já ia criticar o cara, porque na verdade, iiii, na verdade ele tinha errado ali né cara, se escondeu parece para não ganhar bola, é agora hein! Aí é tua Dourado, aí é tua! Hum, tá bom cara, não vou cobrar de você porque né, não é esse o teu forte né, tua função não é cruzar essa bola na área, mas sim você recebeu o cruzamento! Então, tá tudo certo cara, tá tudo certo! Hum, velho, desvio ali, eu achei que ia para o outro canto cara, que se vai para o outro canto ali já era, era sem chances para o Cássio ver! Olha! Olha! Ah, velho! Pô, quando que nossos jogadores vão acertar uma de longe assim na gaveta cara? Fazer aqueles golaços cara! Só fazer hein, Lucas Lima? Só fazer hein! Nossa senhora! De letra hein! De letra! Não adianta vim falar que é gol contra não cara! Foi um gol de letra cara, do Rodriguinho velho! Não adianta vim, não vão dar o gol para o Rodriguinho, mas é do Rodriguinho cara, olha! Nossa senhora hein! Deitou agora hein Rodriguinho! Deitou agora! Não sei se foi um acidente ou se foi uma competência mesmo, a verdade é que eles marcaram o gol! Foi boa demais cara! Eita! Guilherme! Espetacular a defesa do goleiro! E esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time! Que defesa! Emerson Sheik! Emerson Sheik! Só fazer hein! Henrique Dourado! Tinha que ir na bola rapaz! Ah! Agora nessa ele foi! Hum! Quase! Quase que o Romero pega essa hein! Se pegasse ia dar boa pra caramba! E agora? Impediu o ataque adversário! E o time retoma a posse de bola rapidinho! Procurando opções com o passeiro! E agora? Tô Dourado! Ó! Só fazendo! E agora? Agora vamos dar pro Rodriguinho! Gol! Ou vamos dizer que foi gol contra de novo! É dele! Boa demais Rodriguinho! Boa demais hein! Ó! Ganhou essa bola cara! Foi! Estufar! Goleirão pra um lado! Bola pro outro! Golaço hein Rodriguinho! Jogando demais! Jogando demais hein! Só que claro! Não vou nem dizer quem sabe aí! Titular e tal! Porque tá no lugar do Maicon! E como eu falei pra vocês! O Maicon é titular absoluto do time cara! Porque o cara joga demais! Joga demais! Boa! Olha! Olha! Olha só! Nossa! Que isso! Que isso Henrique Dourado! Pra que humilhar os cara velho! Pra que humilhar os cara de essa forma Henrique Dourado! Você é louco cara! O time tá jogando demais! Olha a bola no Caslima! Olha o Rodriguinho! Mais um! Quase velho! Essa bola passou perto demais hein! E mais uma vez ele aparece para finalizar com o perigo! Dessa vez não foi! Mas tem que estar sempre esperto com o que você joga contra ele! É nóis! Tô louco cara! Tô louco cara! Tô louco cara! Tô louco cara! Ela é tua essa, Helena Agora sim Carrega, carrega Olha a troca de pasta do time Que time maravilhoso Muito forte, valeu O que é isso? Sai fora, velho Não foi nada, nada Posse de bola ali Tá equilibrada, né, cara Olha, cara Que fantástico esse Castro Meu Deus do céu Nossa Boa demais, hein, Castro Que baita goleiro Show Henrique Dourado Bem cansado Vamos colocar o Lucas Alário Tirar o Lua Vamos colocar o Pato E vamos colocar o Arrascaeta O Arrasta Careta Nossa, nada a ver, né Que bobeira, cara Arrasta Careta Careta Ih, Arena Não dá pra brincar aí não, filhão Agora o time tem que partir pra cima mesmo Perdido por um, por dois, por três Por mil Acompanho o relator O Pato ainda não se acertou no time, cara Não se acertou mesmo Por cima da marcação O cara fez tudo direitinho Pra não ficar impedido Chocada pela lateral Boa Boa Eita Tá bom, time Tá bom Então ganhar É isso que importa, cara O negócio aqui não é jogar bem, né O negócio é Ganhar a partida, cara Falei Nossa Quase mais um Agora sim Falei Pato Só porque eu falei que o Pato não tinha se encontrado ainda, velho Olha isso Isso é louco, hein E o Botafogo que é vice-líder, né Galera É, vice-líder não, né Agora ele já tá em terceiro Mas até há pouco tempo Era o Botafogo que liderava o campeonato, cara Então A gente ganhando O time que antes de nós Quem era o líder era o Botafogo Então é uma baita vitória pra nós, mano Ganhar aí é tu, hein, Lucas Tá bom, tá bom, cara Ganhou ainda Os caras ficaram desesperados Que grande bola Que grande bola metida ali pra bola Recuperou a bola de novo Ô, louco, achei que ia no Arana Aí foi Pena que Ele saiu com bola e tudo pra fora Não é mais Destro, hein Time de boa Vitória garantida Aí é bom jogar, cara Você joga Sossegadinho Esse ali é, hein, galera Pouco tempo atrás O negócio não dá mais pra dizer Pouco tempo atrás, né Mas O que é? Umas 10 partidas antes aí Mais ou menos Olha, o Castro ia tomar outra Daquele gol bom Umas 10 partidas atrás O negócio tava brabo, cara Nós ficamos Que é uns 5, 6 jogos Sem vitória, cara Então Tava difícil agora Depois que chegou Nosso reforço aí O negócio melhorou Pra caramba, né Olha Vai ter que ter cartão Porque ele lança ali, hein Mas depois do gol do Pato Isso é louco, velho Que time é esse, hein Olha o Pato deitando Nos caras, hein Vai ser o melhor em campo Certeza, cara Certeza E aí, eu quero saber Teve cartão pro maluco lá? Ou teve nada? Eu acho que nem teve, né, cara Esse cara é muito sacanagem Boa E acabou Três pontos conquistados Uma bela exibição Após esta partida Alguma coisa que você gostaria De comentar, irmão? Esse é o jogo Que melhor representa o futebol Grande qualidade Vamos ver a nota do Pato 8,0 Também jogou demais, né, cara Cara entrar assim pro final do jogo E fazer Dois gols Aí é É topzera E é mais líder do que nunca Dois pontos E eu afundamos o Botafogo Foi lá pra quinto colocado E ó, o jogo contra o Coritiba agora, hein Vamos vir aqui pra Coritiba, velho Pra enfrentar o coxa Mas é isso aí mesmo, galera Então, espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva Curta a página no Facebook Que vai estar aí na descrição do vídeo Compartilha o vídeo com seus amigos E até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau